Olha pessoal, estou aqui com o meu amigo Deda aqui do Sítio Coxos, aqui no município de Cajazeiras e a gente, mas meu pai aqui chique, a gente conversando aqui e história de caçador e eu gosto muito dessas histórias porque antigamente o povo era valente, o povo tinha coragem o povo tinha coragem, os caçadores, acho que morriam lá mesmo, se vissem meu amigo Deda, estou aqui no Sítio Coxos, na sua residência e ele conta uma história de um momento em que ele, quando abriu a janela à noite eram umas 11 horas da noite de 11h30 para 12h da noite de 11h30 para meia-noite aí quando ele abriu a janela da sua residência da sua casa, da cozinha, da porta da cozinha ele viu perfeitamente a mulher toda de branco e depois voltei e a mulher foi desaparecendo assim que nem fosse, foi desaparecendo assim desapareceu, eu não vi para onde ela foi não quando eu encostei a janela que abri, que abri, fui e abri de novo aquilo foi desaparecendo assim da minha vista eu digo que ela está lá na mangueira na carreira mais cegueira e aí, mas como estivesse andando mas como estivesse andando ou voando? não, assim, ela foi desaparecendo assim sumindo assim, eu vendo assim foi saindo assim da vista assim que nem fosse e eu vi aquele negócio assim e aí, mas eu pensando não vai andar nem nada, aquilo desapareceu assim quase meia-noite, né? até a noite para madrugada já era essa hora aí foi onde eu pensei, eu digo quando eu passar debaixo daquelas mangueiras e o pior, o pior que era da indiretoria e tinha que, no momento aí de duas, de, 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 o que? daqui lá, lá para onde eu morava quase dois quilômetros só para vareda, né? e antes de sair de casa ele viu logo antes de sair de casa mas era obrigado aí? era que o negócio era de emergência é, rapaz, então é muita coragem, eu admiro as pessoas corajosas assim eu admiro tomo de conta e lá vai eu e chutava a noite da canela e digo, eu sei que a carreira vai ser grande caba novo, corria aqui só, né? nem tinha coragem de ir, né? porque eu nunca tive esse negócio onde eu andar de noite não, eu não vou e isso aqui é o outro o povo conversava as coisas do mato e eu não acreditava, não eu digo assim, quando eu vi até que chegou a hora de eu... eu acabo a ver e você vê e saber que existe mas tem gente que não acredita, não essas bolas de fogo é alguma coisa, alguma coisa que tem por aí e tem lugar que acontece mais a mata da areia é pior que tem porque teve tanta gente não deu para ver a cara da mulher, não? só o corpo eu vi ela que nem te visse assim, vestida assim com um manto, um véu, né? é, toda de branco toda de branco foi desaparecendo assim, da minha vista assim nem eu quando eu que vi que eu voltei que foi olhado, ela foi desaparecendo assim da minha vida aí eu só pensei rapaz 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 a carreira vai ser grande aparece para a gente corajoso, não é? porque fosse um fraco não, acaba nem ano, não sai nem do canto outra vez é porque tu não conheceu um neguinho no final do renascimento rapaz, eu acho que... ele é casado com o Bernadina ele é vivo ele é vivo é vivo eu lembro pois é aí eu ia ele não era acostumado a andar por aqui e ele morava para lá e eu morava ali nós morávamos para lá ainda eu ia até daqui aí saia era tarde mesmo aí o cavalo correu na minha frente assim lá vai deixando que eu não passasse aí eu tinha uma roça de imerso eu só era quebrando isso já com o dinheiro não sabe? fico lá agora vou te pegar na passadinha tu estava pensando que eu tenho medo dessas coisas quando eu cheguei no passadinha nem ele nem ninguém correu da libra ali tinha umas casas eu vi eu correndo atrás dele e tu achando que era? achando que era ele que iria me fazer medo rapaz aí quando eu cheguei lá na casa do vizinho tu estava me pensando que ia fazer medo não era bicho? com essas bestilhas que tu está fazendo medo tu sabe que eu não sou assombrado com essas coisas não 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 fui para a cantinha não não saí daqui não aí compadre Zé o que era Zé Paulino? eu saí eu jantei e vim para aqui menino que conversa é essa rapaz? tu viu eu correndo atrás de tu eu mesmo não aí eu tenho medo é brincadeira rapaz o cara saiu daqui e eu achando que era ele só pensei que era ele e no fim era outra coisa era outra coisa e eu passando a mão nos espelhos nas espelhos me deram os baixos e ele sabe nem só se fosse uma alma e vai parar se você quer me matar de novo quer me matar de outra vez eu estava morrendo na hora eu estava doido rapaz eu graças a Deus não é porque eu queria ser martinho mas eu nunca tive eu saia daqui Geraldo disse muitas vezes Geraldo disse tu vem por onde? Geraldo eu abri a primeira vez que eu fui lá foi uma Zé Marcelino não é Zé Marcelino? nós fomos para o Buqueirão cheguemos lá naquela rebaixada da Aroeira umas sete e meia da noite mais ou menos estávamos dormindo aqui melhor eu tinha vontade de conhecer eu nunca tinha andado lá aí eu chamei os meninos vamos abrir uma varia por aqui por um pedacinho de Zé Cartacho com os Galdinos aí sai em cima e nós pilaramos para lá e desce para lá e deu certo 15 em 15 dias pronto